Como será que é a rotina matinal de uma milionária? O que eles fazem para ter tanto dinheiro? Comecei a pesquisar e nesse vídeo vou aplicar algum desses hábitos. O primeiro foi acordar cedo, coloquei meu desperdício para as 6 da manhã e vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Realmente é muito vantajoso você acordar mais cedo porque você consegue realizar tarefas que provavelmente você procrastinaria o dia todo para fazer, não encontraria tempo. Eu já utilizei uma parte desse meu tempo para leitura, eu estou amando usar o Kindle porque ele é super prático, eu levo ele para todo lugar comigo, estou sempre lendo um pouquinho, mas de manhã eu sinto que é uma forma mais tranquila de você acordar, sabe, do que você vai pegar e entrar no celular e ver o que as pessoas estão fazendo. Você vai se conectando consigo mesmo aos poucos pela leitura. Então agora eu vou utilizar esse meu tempo para estudar um pouquinho e qualquer coisa relacionada a estudo e trabalho eu faço aqui no escritório. Já temos até um neném aqui, então vamos lá que eu vou mostrar para vocês a plataforma que eu vou usar para estudar. Hoje eu resolvi dedicar minha manhã para aperfeiçoar o meu inglês. Eu sempre falo aqui para vocês como o inglês abre portas para você no mundo, tanto para você se tornar uma pessoa mais independente e confiante se você for viajar, tanto no seu trabalho, para realizar negócios. Hoje em dia o inglês é um pré-requisito básico. E por mais que eu seja fluente em inglês, eu tenho estudado a minha vida toda, quando eu fui para os Estados Unidos agora, eu percebi que a minha conversação estava um pouco enferrujada, sabe, na hora de falar com as pessoas. Eu não estava, estava um pouquinho travadinha. O que acontece? Eu só ficar lendo livros e assistindo filme em inglês não me ajuda ali na minha rapidez do raciocínio de lembrar das palavras na hora de falar. Por isso que a conversa é uma das melhores formas para você aprender o inglês e melhorá-lo. E existe um site maravilhoso online que te permite conversar com nativos do mundo inteiro, que é o Cambly. O Cambly, ele é a maior comunidade de nativos fluentes no inglês. Ou seja, você pode entrar a qualquer hora, a qualquer momento do seu dia e escolher alguém para conversar. Imagina, né, gente? Tem professores de todos os perfis possíveis e imagináveis. Então, você pode, cada dia, conversar com alguém diferente. Você pode entrar em contato com alguém que já viajou o mundo, com um professor de business, pessoas com as mais variadas formações, hobbies e experiência. Então, sempre que eu entro, eu gosto de procurar por alguém que eu me identifique e que eu vá desenvolver uma conversa fácil. Você tem acesso a uma foto dele, o nome, quantas estrelas ele tem e um breve resumo, assim, mais ou menos, do que esse professor faz. E, além disso, quando você clica no perfil dele, você tem acesso também, antes de começar a aula de fato, a um videozinho dele introduzindo, conversando, para você sentir mais ou menos como que é o professor. Isso é muito legal. E resolvi que eu vou conversar com a Tereza. Ela é britânica e, na descrição dela, diz que ela trabalha mais de 30 anos com viagens. Então, eu acho que a gente vai ter bastante assunto para falar. Vamos lá. It was so pretty. Yeah. One day we went on the balloon and then the other day we woke up also, like, at 5 a.m. so we could take pictures from the hotel, like, we called a photographer and it was so pretty. It was one of the most magical experiences in my life. Oh, yeah, it's true. Oh, it's so nice to speak to people that have done it, especially someone from Brazil. I've never imagined that I'd be having a good conversation. Okay. Hi. Hi to Stephanie's viewers. It's so nice to speak to you all. I hope you enjoyed the lesson. We had an amazing conversation about Turkey. Teresa actually lives in Turkey, which was a great coincidence. Before I started recording this lesson, I was talking about how conversation is one of the best ways to learn English. People will try to read, will watch Netflix shows in English, but there's nothing like a conversation. Speak to you again. Bye. See you. Bye. Que conversa maravilhosa que eu tive com a Teresa. Ela é britânica, mas mora na Turquia. Gente, foi muito legal conversar com ela. Eu, inicialmente, escolhi ela porque estava escrito que ela era muito viajada, adorava viajar, trabalhou por 30 anos com viagens. Daí eu falei, ai, adoro, né? Trabalho com isso também. Aí, conversando, ela perguntou qual que é o seu país preferido, né? De todos esses que você já foi. Eu falei, é a Turquia. Daí eu comecei a falar da Turquia, tava falando da comida, dos lugares, de Istambul, da Capadocio. Daí ela chega e fala, eu moro na Turquia. Daí pronto. Daí a gente começou a conversar. Eu nem vi a hora passar. Se vocês se interessaram pelo Cambly, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês clicarem que vocês vão ter acesso a uma aula experimental com uma duração ainda maior do que o comum, tá bom? Sério, gente. O teste, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O link tá aqui embaixo. Então, agora eu tenho que correr pra me arrumar e ir pra academia. Então, vamos lá. Pra ter um dia transformador, produtivo, que vai te colocar pra cima. E transformar a sua vida num geral, aos poucos, né? Porque ninguém se transforma de um dia pro outro. Mas passo a passo, pra mim, é ir pra academia. Tênizinho ultra boost da Adidas. E é isso, gente. Olha, faz pouco mais de duas semanas que eu tô treinando. E eu já estou vendo a transformação acontecer. Então, bora lá. Antes da academia, eu vou comer dois ovinhos, que eu hoje tô com fome. Vou treinar perna. Já preparei aqui minha água. Algo que eu vi que os milionários fazem e eu já aplico, é comer comida saudável. Principalmente durante a semana, pra aumentar os meus níveis de energia, dar força pro meu cérebro. E, num geral, manter a quantidade balanceada. Porque eu sinto que quanto mais eu como, quanto mais minha barriga ficar cheia, mais cansaço e preguiça eu tenho. Vamos colocar aqui pra reflexão. Não quero ninguém com preguiça mental. Em vez de, ah, eu não consigo isso. Ah, eu não consigo comprar aquilo. Ah, eu não consigo ir pra academia. Não consigo treinar. Não consigo ter hábito saudável. Se pergunte, se questione todos os dias. O que eu posso fazer pra mudar isso? Coloca sua cabeça pra funcionar. Qual exercício você pode fazer? Qual hora você pode ir? Quantos minutos você pode fazer? O que você pode comer pra melhorar a sua disposição? Quais pessoas você vai cortar da sua vida que te impedem de fazer essas coisas? Vai pensando, hein? Vai pensando. Quando você diz que não consegue algo, seu raciocínio para ali. Até porque você já decretou que não tem solução, certo? Então, sempre que disser que não consegue algo, mude seu pensamento para o que eu posso fazer para mudar isso. Afinal, a única coisa que temos controle é de nós mesmos. Acabei de voltar da academia. Hoje eu fiz treino de perna e no final um pouquinho de abdômen. Eu adoro fazer exercício físico de manhã. Eu acho que é uma forma de já começar o meu dia. Eu ticar ali uma lixinha da minha tarefa e eu fico muito mais motivada. Gastei um total de 450 calorias. É claro que eu faço exercício por conta do meu corpo. Para eu me sentir melhor. Eu não vou ser hipócrita e falar que é só pela saúde e não pela estética. É muito pela estética também. Mas, gente. Vocês já pararam para pensar que cada vez mais a tendência é que a gente viva mais. Que a gente tenha que se adaptar muito mais ao longo da vida. Que a gente vai ter vários empregos. Que as mulheres vão cada vez mais ter os filhos mais tarde na vida. Eu não sei vocês, mas... Não penso em ter filhos dentro da casa dos 20. Lá para os 30, 32, 33 anos. E eu não quero ser uma mãe sedentária. Uma mãe que não aguenta carregar o filho. Eu quero ser uma mãe ativa. Que consiga brincar. Mesmo quando eu tiver 40, 50 anos. Então, a gente tem que preparar o nosso corpo para esse novo estilo de vida. Em que as coisas demoram mais para acontecer. Que a gente vive mais. Que a gente vai ter que se adaptar mais. Não adianta a gente ter uma cabeça boa se o corpo não acompanha. Sem falar que exercício físico ajuda muito na saúde também. Previne Alzheimer. Previne diversas doenças. Então, gente. Me desculpa, mas exercício físico tem que sim ser uma obrigação da sua rotina. E se você não faz nenhum tipo de exercício. Se você é nova. Desculpa, mas eu só lamento. Então, vamos lá. Saí do banho. E agora está na hora de escolher um look bem milionária. Até porque, gente. Quando a gente se veste bem. Isso dá um incentivo para a gente fazer as coisas acontecerem, né? Não sei vocês, mas trabalhar de pijama para mim não rola. Então, acho que eu vou pôr essa calça aqui da Zara com um conjuntinho. Vai ficar muito, muito empresária. Girl boss feminina. Aqui estão meus blazers. Vocês sabem que eu amo blazer. Acho que dá um up em qualquer look. Te deixa mais elegante. Eu gosto desses looks com pegada mais elegante. E aí, olha só, eu tenho o conjunto da calça. O que vocês acham? Acho que é uma boa, né? Vamos vestir isso aqui. Eu acho que me arrumar, me maquiar, colocar uma roupa bonita é um passo tão importante do meu dia. Vocês não têm ideia de como isso condiciona até mesmo o nosso cérebro a entender que está na hora de trabalhar e colocar os seus planos em ação. Inclusive, um fato sobre o meu pai, que é uma pessoa que vocês perguntam muito, inclusive. Ele faz muito home office. A vida inteira eu vi ele trabalhar bastante de casa. E vocês acreditam, gente, que mesmo trabalhando de casa, mesmo podendo fazer os seus horários, O meu pai todo dia, sete horas, está arrumado, da cabeça aos pés, de perfume, camisa polo, sapato, como se ele fosse sair de casa. E ele fica assim até mais ou menos seis, sete horas. E aí, de vez em quando, quando dá esse horário, ele fala, acho que agora eu já posso pôr o meu chinelo, né? Ele poderia trabalhar o dia todo de chinelo? Poderia. Mas aí que entra a disciplina, né? A gente tem que treinar o nosso cérebro e o nosso corpo a entrar no foco. Então, eu acho que a gente se arrumar tem uma influência muito grande. Não é só as mulheres, não, a passar maquiagem, né? A gente tem que fazer aquilo que vai nos fazer se sentir mais empoderada. E eu também penso muito assim, que tipo de mulher eu admiro? O que eu aspiro a ser? Como é que é o perfil da mulher que eu quero me tornar? É uma mulher arrumada? É uma mulher mais descontraída? Sabe, no meu caso é essa. Eu vou, gente, pensar nisso também, né? Acho que um cilhozinho aqui tá mais do que bom. Falta só dar uma cor pra essa boca, essa boca branca minha. E hoje eu vou passar o dia todo no escritório editando vídeo. E gravando conteúdo pro nosso curso. Que vamos lançar um curso 100% voltado pra YouTube. Então, pra você que sonha em ter um seu canal, ganharem dólares, viver da internet, fiquem ligados. Que mês que vem a gente vai fazer um workshop gratuito dando várias aulas. Então, qualquer dica. E aí, gente, tô milionária, vamos pôr o blazer. Look perfeito pra gravar as aulas do curso. Hoje também tá friozinho. Então, é isso, né, gente? Se a gente quer ser uma milionária, a gente tem que se portar como uma, né? Sim, eu mostrei vários hábitos que você pode adquirir. Mas não importa se você acorda cedo, se você tá lendo, se você pratica exercício, se você não muda a chavinha aqui dentro. Você começar a acreditar que as coisas são possíveis. E não só isso, mas de fato correr atrás. E não achar que você tem que depender do governo, do seu pai. Ou que a culpa é do seu chefe. Ou do seu irmão. Ou de sem lá quem. Você é responsável por absolutamente tudo que acontece na sua vida. Então, eu acho que muito mais do que a gente adquirir esses hábitos é mudar a chave aqui dentro. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que acordar cedo, ler, estudar, principalmente o inglês, gente. Que eu acho que hoje em dia é uma das coisas mais valiosas que eu tenho. Que eu vou ter pra sempre. É esse meu conhecimento. É o inglês que eu vou carregar pra sempre na minha vida. Lembrando que o link do Cambly tá aqui embaixo, tá? Pra vocês conseguirem aula experimental. Mas é isso. Espero que vocês tenham se inspirado com esse vídeo. Ao mudar, talvez, algum passo aí da sua rotina. Me acompanhe lá no Instagram. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.